E aí gente, tô aqui no Centro de Memória do Circo, mais conhecido como Café dos Artistas. Vou fazer um número aqui daqui a pouco, espero que vocês gostem, beleza? Tchau, tchau! Oi gente! Oi! Mas vocês me assustam, pessoal, a gente não fez falar oi, né? Oi, bom dia, brincadeira pela apresentação, mas hoje eu... Olha gente, eu fiz um cafezinho pra vocês, falou que eu sou chicoteador, mas hoje eu vou só servir o café. Quem gosta de café, levanta a mão! Bastante gente, hein? Quem quer tomar o café do Tchutchuco? Ah, eu vou servir o café como amigo, uma pessoa que a gente trabalhou junto, uma pessoa muito bacana. Olha, o café gostoso do palhaço Tchutchuco. Vou servir a pessoa, porque a gente tem que servir o próximo, não é? Vou servir junto. É, vai pra você, cara, com toda honra, brincadeira. É, é isso, tá morrendo, mas peraí, ó. Aconteceu alguma coisa? Não sei, também não. Toma, toma aí pra ver, assim, como é que tá. Tá bom? Melhor, mas tá um frio ainda. Tá frio? É porque ele demorou pra chamar. Pessoal, pra fazer um café bom, o que a gente precisa? Ter um padrão de café equilibrado, não é? O Chuchu já fez café do Silvio, Chuchu? Muito, muito. Desse tipo aqui, Chuchu? Desse tipo. Eu imagino, viu, rapaz? Obrigado pela... Eu não sei, entrou lá, não toquei. Já? Você também, né, recorreta? Até hoje, eu faço. Eu vi que você fez uma vez no municipal, não foi é. Pessoal, só que o meu café é o café mais equilibrado do planeta. Pra quem não conhece, eu sou o palhaço de Chuchu, muito prazer. Esse café, a hora que eu estiver equilibrando, vocês vão rufar os tambores, tá bom? Vou falar. O café é equilibrado, vocês... Entendeu? Isso é, porque tem que ser interativo. O Chuchu é interativo. Café é equilibrado! Perfeito. Vocês são demais, que aparecem artistas. Aqui estão, pessoal. Eu vou servir todos vocês, tá? Mas antes, eu vou mostrar que o café realmente é equilibrado. Atenção, primeiro na mão, né? Café equilibrado! Ó, ó. Ah, é moleza, não é moleza, né? Vocês querem mais difícil? Sim! No pé, no meu pezinho. Atenção. Segura, hein, pé. Gostei de café equilibrado! Calma, calma, gente. Pera aí. Você tem que ser junto. Seu Felipe Braga? Ei! Uau! Faz assim que eu me emociono. E agora, senhoras e senhores, o mais difícil. Abaixo do mundo. Aqui que é o mundo. A gente tem que se adaptar os espaços, não é? Tem, tem. Tem que ter que ter deitar. Deite, que é melhor. Tentar não. Pera aí. Só me dança o sinto, pessoal. Não acho que isso faz mais dois segundos. O palhaço sofre. Eu vou só tirar o patiló pra ficar mais à vontade. Pera aí, eu vou fazer isso. Não vou deixar o que fazer não. Só me dança. Só vou tirar o patiló, daí a gente vai... Sai, patiló! Vou fazer o show pras pessoas aqui agora! O sapatiló não sai, rapaz. Eu só vou ficar com ele mesmo. Parece um batirão do ré pro ré. Aqui está o pessoal mais difícil! Irrufem os tambores! Isso é impressionante! Quando a gente faz alguma coisa assim, o pessoal pra tela aplaude, mas é muito legal. Vou fazer pertinho pra vocês verem que não tem truque, tá vendo? Ó, atenção! Atenção, fica melhor! Vai quebrar lá! Vai quebrar lá! Fazer o que... Vai assado, hein, pessoal? Mas foi muito legal! Deixe seu curtir! Se inscreva no canal! Ative o sininho de notificações! E é isso! Estou fazendo vários vídeos pra vocês! Que legal, que legal! Um grande abraço! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!